Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Essa aliátrica lua ainda está na agenda com a personagem Doa que ela interpretou em KZLC K Serbiti. Um detalhe nas fotos compartilhadas pelo ator, que esteve apaixonado por seu colega de elenco a Lily Brahim Sayan por um tempo, nos fez esquecer tudo o que sabíamos. Aqui estão os detalhes do amor de SLA Terculu, a estrela de KZLC K Serbiti, com seu ex-namorado Lily Brahim Sayan. A bela atriz, que também se destacou por meio de suas postagens nas redes sociais, é acompanhada de perto pelo público. Aqueles que investigaram a bela atriz começaram a acreditar que o amor de Lily e SLA não acabou depois que os detalhes surgiram. Fazia muito tempo que dois atores famosos não aceitavam ninguém em suas vidas. Embora estivéssemos plenamente convencidos de que esse amor havia acabado, havia notícias que nos davam esperança. Como você sabe, a Lily Brahim Sayan recebeu recentemente a notícia de que a série Emanet terminará. Como fãs, esperamos por essa notícia há muito tempo, mas o belo ator de repente tomou essa decisão radical. Foi alegado que a última separação entre SLA e Alil foi devido a Alil não ter deixado a série Emanet. O belo ator conheceu recentemente a imprensa georgiana em Antalya com seu parceiro Nanuca. Nesta reunião, ambos tiveram uma boa entrevista e umas férias curtas. No processo, Alil Ibrahim compartilhou seu vídeo de preparação do trailer no set da série de TV. Ao mesmo tempo, uma nova foto de SLA Triculú se espalhou nas redes sociais. Na foto, SLA usava uma jaqueta curta de cor preta. A verdadeira notícia é que quando Alil compartilhou uma foto em um show ao vivo, viu-se que a jaqueta pendurada atrás dele era exatamente a jaqueta de SLA. O fato de esta jaqueta nunca caber no corpo de Alil e de a jaqueta de Nanuca não aparecer em nenhuma foto deixou claro que ela pertence a SLA. Além disso, o fato de SLA usar a jaqueta ao mesmo tempo reforçou a mensagem de que era uma nova união e que fizemos as pazes. Podemos dizer com clareza que SLA e Alil sempre mostraram aos seus fãs que esse amor não acabou com combinações semelhantes nas redes sociais. Embora eles sempre mantivessem seu amor em segredo da imprensa, os dois sempre ficavam felizes em serem mencionados juntos. Além disso, embora as duas estrelas estejam nos noticiários há muito tempo e sejam seguidas de perto, elas não foram vistas com mais ninguém. Eles não deram lugar a outra pessoa em sua vida amorosa e não disseram que não deveriam mais se lembrar de nós juntos. Quando você pensou que esse amor acabou, surgem movimentos que farão você pensar que ele começou de novo. Alguns dos grupos de fãs incluem declarações como se Lhal ainda está acontecendo. O final da série Manet, que talvez seja um dos maiores obstáculos para esse amor, vai juntar os dois. Outro obstáculo, o fato de Alil estar ingressando em uma organização separada de seu gerente, indica que a relação entre Alil e SLA vai melhorar novamente. Alil Ibrahim quebra suas correntes e se aproxima de Sila. Veremos isso juntos, queridos seguidores. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!